Olha, acompanhando aqui o prefeito Tiago Ribeiro, prefeito de Cascavel, na verdade, nós podemos observar uma obra que está, aliás, um prédio que está totalmente abandonado, Tiago, que causa até a questão do problema, né, de ter um prédio como esse abandonado. E você pegando esse problema, transformando em solução, enaltecendo a memória de um filho ilustre da cidade de Cascavel, que foi o saudoso Edson Queiroz, né Tiago? Bom dia. Bom, esse prédio, ele, um dos prédios mais antigos da cidade, data de 1876, 1875 a sua inauguração, né, em decorrência de responsabilidade de gestões passadas, o prédio foi iniciado com a reforma, com o recurso do Ministério do Turismo, né, a obra não foi para frente, ficou paralisada e o prédio, em decorrência da chuva, se transformou em ruínas. O município ainda ficou inadimplente, tendo que devolver quase 200 mil reais para o Ministério para fazer isso aí. Quase 200 mil reais pagos pelo município de Cascavel para se transformar nisso aí. Mas, enfim, nós buscamos alternativa, buscamos parceiros importantes e fomos encontrar justamente na pessoa, na figura ilustre do industrial e chanceler e cascavelense Edson Queiroz, que hoje tem a representatividade pelo seu legado empresarial, pela sua família, pela Fundação Edson Queiroz e pela atuação do seu neto, Igor Queiroz Barroso, que também está à frente do Instituto Marilhane. E estamos trazendo com essa parceria público-privada o restabelecimento da condição desse prédio, a reestruturação desse prédio e trazendo o memorial Edson Queiroz para tratar, demonstrar e apresentar a história de vida desse cascavelense tão ilustre que tanto contribuiu para o Cascavel, o Ceará e o Brasil. Tiago, eu te pergunto, já foi feito o levantamento, de quanto será o investimento para um memorial como esse? Bom, o investimento será em torno de um milhão de reais, né, para restabelecer o prédio e a condição de visitação, né, e aqui no entorno isso será feito com iniciativa, com recurso privado. Agora, o entorno que nós vamos recuperar, como por exemplo a extensão da praça, recuperação da imagem de Nossa Senhora do Ór, isso será feito com recurso público, né, que vai revitalizar essa área onde Cascavel, o município de Cascavel começou, Cascavel começou aqui, a primeira igreja ficava atrás da imagem de Nossa Senhora do Ór, que aqui a gente está nesse momento olhando para todos nós, vendo a cidade de Cascavel renascer. É um trabalho contínuo, um trabalho que não para, porque pegou o município e com certeza descobrindo as mazelas que há nesse município e tentando recuperar, né, Tiago? É, o tempo pouco, mas a gente está demonstrando que com vontade, com força de vontade, com interesse e compromisso com o mandato que o povo nos deu, a gente está conseguindo realmente, graças a Deus, conseguindo trazer outro momento para a cidade de Cascavel, mesmo dentro de uma pandemia dessa, de tanta dificuldade, mas a gente está conseguindo trazer, creio que um trabalho satisfatório para a boa parte da população. Tiago, te pergunto, acompanhando com você aí, já já foram assinadas várias ordens de serviço, né, teremos ainda assinatura de várias ordens de serviço, fala um pouquinho da restauração dessas unidades básicas de saúde aqui no município. A gente está dando hoje, estaremos assinando hoje quatro ordens de serviço para a recuperação de quatro unidades básicas de saúde da sede do município. São elas aqui da sede que a antiga Secretaria de Saúde, a antiga Fundação SESP, que abriga três equipes de programa de saúde da família. Teremos aqui no Planalto, que abriga também três equipes de PSF, a do Marta Moura, no caminho ali na estrada do Guanacete, na sede 253, e a do Alto Luminoso, que também tem duas equipes de programa de saúde da família e vai receber uma terceira. Mas fora essas quatro, teremos mais sete, totalizando 11 unidades básicas de família, unidades básicas de saúde, que abrigam 15, salvo engano, 15, essas 11 abrigam 15 equipes de programa de saúde da família, que vão receber investimento no total de um milhão e meio de reais, quase um milhão e meio de reais, para trazermos uma condição também na atenção, de melhor condição de trabalho e atendimento à população na atenção básica. Visto que, quando se fala de média e alta complexidade, com o funcionamento da UPA, o serviço melhorou consideravelmente. Além disso, também nós já iniciamos a recuperação dos postos de apoio, que são postos aqueles que estão em pequenas localidades, que servem de amparo e complemento para as unidades básicas de saúde. Como, por exemplo, aqui próximo nós temos o Coaçu, nós temos o da Bangabeira, nós temos o da Barra Velha, concluiremos o da Vaca Morta, ou seja, esses postos de apoio também, em torno de 15, estão recebendo melhorias já. Podemos dizer que Cascavão se transformou em um canteiro de obras. Vai transformar. Além dos postos, tem a questão da educação. Da pavimentação, das escolas, enfim. O trabalho, a população está vendo nesse momento o recurso público sendo investido em prol do próprio benefício da população. Eu queria te agradecer pela entrevista, sei que o seu tempo é corrido, porque, na verdade, não é fácil não. Até para acompanhar o homem é difícil, porque ele é elétrico, né? E, com certeza, a gente nota que é um trabalho, como bem falei, contínuo. Trabalho que não para, um trabalho que requer muita atenção e dedicação, né, Tiago? Muito obrigado. Isso aí, nós estamos aqui, justamente, a função do gestor é justamente essa, né? Com as dificuldades de recurso e tal, mas com planejamento e com vontade a gente consegue executar muita coisa para mudar o Cascavel. Obrigado, prefeito. Muito obrigado, doutor. Tiago Ribeiro, conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto, justamente aqui, ó. Aqui onde será, Samuel, o memorial Edson Queiroz, que irá receber esse investimento aí. Com certeza, a parceria, o prefeito Tiago Ribeiro buscando parcerias, justamente para trazer o desenvolvimento, o progresso, a questão de melhorias para o cascavelense em si. E foram essas as informações, com imagens de Samuel Vitor e Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.